Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Fantasy Junior, aqui no canal do The Machine, canal do Aka, como sempre é o Aki, é um prazer ter vocês comigo, e galera, esse jogo aqui saiu a DLC, eu já cobri ele aqui no canal, tem alguns vídeos, se não me engano, tem pelo menos uma live grande e um vídeo, se não me engano, é um jogo, é um 4x, não, é um RPG, não é RPG também, ele é um prático de turnos, galera, é isso, tá, vocês vão ver como que funciona, ele tem uma visão meio Civilization, assim, mas ele é um tático de turnos, vocês vão entender o que eu tô falando daqui a pouco, mas recentemente lançou uma DLC, vou deixar o link aqui na descrição pro jogo, tá, e essa DLC, a principal mecânica dela é essa opção aqui, ó, Onslaut, sei lá, se é que eu posso falar assim, basicamente aqui você gera campanhas, você entra em campanhas, tá, onde, aqui ali são as nações que eu posso pegar, tá, galera, eu ainda não liberei as outras, então, enfim, só posso ter essas três, vamos com essa aqui, vamos no modo normal, vamos desligar o Iron Man, porque, né, não é necessário, vamos jogar, basicamente, galera, o que se adicionou aqui foram campanhas que são geradas proceduralmente, tá, então, agora, você tem uma rejogabilidade muito maior no jogo, você não tem só o modo campanha, é só o modo multiplayer, o multiplayer, de certa forma, tem uma rejogabilidade infinita, né, mas agora, se você jogar sozinho, você também tem uma rejogabilidade infinita, isso aqui são meus, meu exército, tá, estilo Warhammer, se é que vocês podem pensar assim, eu deveria ter dito que isso aqui era parecido com Warhammer, apesar de que não é exatamente Warhammer também, vamos pra esse cenário aqui, vamos continuar, vamos pro mapa, quero mostrar pra vocês como que funcionam os combates e tudo aqui dentro do jogo, tá, ok, ele tá falando que algumas habilidades requer um pouquinho de mana aqui, etc, 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 beleza, vamos continuar, tá falando do controle de campo com WSD e QIE pra você girar, isso aqui é bem interessante, e ciclo de terminar o turno e tudo mais, perfeito, primeiro tem que fazer o deployment, vamos fazer o deployment dos nossos exércitos, então, isso aqui é bem parecido, galera, eu não lembro como é que é ela, eu acho que ela é uma maguinha, vou colocar ela aqui no meio, vou colocar ela aqui no meio, perfeito, esses caras, deixa eu ver como é que é esse mapa aqui, eu tô pensando que é pra cá, mas na verdade eu acho que eu vou ter que andar pra cá primeiro, vou colocar você aqui e aqui, as arainhas que são tipo batedores, como se fosse uma cavalaria, eu vou colocar aqui e aqui, e aqui, perfeito, e o troll, eu confesso que eu não me lembro, ou infantaria monstruosa, ok, vamos colocar esse, perfeito, eu tenho os pontos de ações de movimento, etc, etc, aquele velho e bom jogo tático que vocês estão acostumados, galera, é, eu realmente achava que aqui dava pra vir, mas não dá, né, eu realmente achava que dava pra vir aqui, mas aparentemente não dá, ah, deixa, vamos colocar isso aqui, perfeito, vamos terminar o deployment, ah, faltou você, pronto, vamos terminar o deployment, perfeito, ah, não, é, eu tava, eu não tinha dado o end deployment, galera, foi isso, perfeito, então aqui começou, o que que acontece, tem outras IAs aqui dentro do mapa, tá, a minha missão é atingir a zona de saída do meu herói principal e meu herói principal tem que sobreviver, a zona de saída é lá em cima, tá vendo, eu posso vir tanto por aqui, quanto tentar vir por aqui, né, por aqui parece interessante, mas eu acho que eu vou andar por aqui, meio que seguindo esse, esse caminho aqui, talvez não seja a melhor ideia, mas a gente vai tentar fazer isso, vamos movimentar o exército então, pessoal, vamos trazer esses caras pra cá, pra cá, eu vou sempre tentar, olha a movimentação dessas aranhas, uau, eu vou ir com as aranhas pra frente pra ver se tem gente lá, tá, mas aparentemente eu não estou avistando ninguém, tá vendo, eu só tenho aquela casa ali ainda, perfeito, vamos, vamos trocar, vamos passar o turno, perfeito, minha vez de turno de novo, de novo eu vou passar com esses caras pra cá, lembrando galera, que esse jogo, ele tem zonas que são mais defensivas, zonas que não são defensivas, zonas que na verdade você tem penalidade, tá, então tem que se ficar de olho nessas coisas, vou trazer esse cara pra cá, esse cara pra cá, você venha pra cá, por enquanto eu estou simplesmente movimentando, pra ver se eu consigo avistar alguma coisa aqui, tá galera, acho que você, eu vou movimentar até aqui pra ver se eu consigo ver alguma coisa, aqui tem looting, aparentemente ali dentro tem um centauro arqueiro, aqui provavelmente tem alguma coisa também, mas eu quero basicamente ter visão, oh crap, não deu pra ter visão, eu jurava que aqui ia ter, ok, vamos, adoraria movimentar mais um, mas não vai dar, né, ok, Ah, e você fica quieto aí, perfeito, deveria ter movimentado com isso, oh god, tudo bem, that's not good, vou perder minhas aranhas, não, não, não matem minhas aranhas, ok, ah, vocês eu quero recuar na verdade, tá falando do Ressi aqui, da movimentação e tudo mais, vocês eu realmente vou ter que movimentar, né, veio pra cá, perfeito, esse cara tá no threat desse cara aqui, então, ah não, não tá, na verdade não tá, aqui, essa minha movimentação aqui é bloqueada, porque tem um, uma unidade aqui, tá galera, então, eu não posso passar pelo, simplesmente passar pelo threat da unidade, ah, eu não me lembro se infantaria é bom quanto é cavalaria, aparentemente não é, aparentemente não é, eu quero, eu vou dar esse dano aqui primeiro, que a unidade quanto mais fraca, menos dano ela causa, tá, então, como esse cara causava pouco dano a esse cara aqui, agora fica mais tranquilo de eu atacar com essa unidade aqui, você consegue atacar ali, não, você tem range attack, spirit vision, que eu deveria ter usado, deveria ter olhado isso, árvore de habilidade, eu não tenho nada que eu possa usar aqui, ok, ah, mas você tem range attack, então, venha pra cá e a gente vai fazer um ataque range nessa unidade aqui, perfeito, você pode vir pra cá e atacar esse cara aqui também, você vai tomar da, é, não deveria ter trazido você pra cá, porque você vai tomar daqui, ah, tomou dano na armadura, por enquanto é isso, você vai pra cá, e esse cara, eu só posso descansar no próximo turno, né, vamos terminar o turno, ele saiu correndo, obviamente, né, esse cara também saiu correndo, atacou minha infantaria, malditos, ah, esse cara aqui, eu vou mandar ele descansar, você pode vir pra cá, acabar com a armadura desse cara, primeiramente, tank, ah, vocês são range, eu não tinha reparado isso, ha, 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 ups, ups, se você vir pra cá, esse cara pode atacar aqui, perfeito, esse cara pode atacar aqui, ok, ataca aqui, bom que eles não vão sofrer dano, né, e essa unidade aqui pode ficar com a kill, se não me engano, unidades que fazem aqui eu ganho mais experiência, se não me engano, serve aqui, ataca aqui, ataca aqui, não sei por que eu não tava conseguindo, perfeito, derrubou, ela provavelmente ganhou um pouco de experiência aqui, eu esqueci de comentar, de mostrar pra vocês, pelo menos, se eu vier pra cá, se eu andar com você, você não vai conseguir descansar, né, no próximo turno, isso aqui dá o que, encamo de 1 de mana, ataque mágico, etc, 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 ok, vamos terminar o turno aqui, tem uma aranha ali em cima, essa unidade aqui que tá fugindo, isso tá ok, vamos terminar o turno, aparentemente ela fugiu, isso tá ok, porque não necessariamente eu tenho que ter a aranha de upgrade sua também, mas você ainda não tem os pontos necessários pra eu fazer o upgrade, né, perfeito, vamos descansar aqui pra gente ganhar experiência, pra gente ganhar experiência, não, pra gente recuperar a nossa vida, você vem pra cá, só pra dar uma visão aqui, aparentemente não tem muita visão, você vem pra cá pra essa cidade, ok, 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 perfeito, você vem pra cá e essa unidade aqui que tá inteiramente recuperada, vem pra cá, e você também pode vir pra cá, assim esse cara não vai poder andar só um pra cá, e fora que eu peguei o amuleto também, eu não me lembro exatamente como que se equipava isso, galera, se não me engano, eu posso equipar em qualquer um, certo? Exatamente, isso que dá 25 de redução de dano mágico, tá ok, na verdade eu quero nessa unidade aqui, essa unidade que é muito forte pra não ficar só o amuleto, aparentemente eu gasto um turno pra trocar o amuleto, tá, é uma coisa que eu não lembrava também, galera, vamos lá, perfeito, saíram algumas aranhinhas dali, né, sabe que elas vão me atacar? não, aparentemente são criaturas neutras, né, não tem isso, ah, você venha pra cá, se movimente pra cá, ok, ataque essa unidade, derrubar ela, maravilhoso, ah, essa aqui é a minha, meu herói, deixa eu trazer pra cá, perfeito, eu ainda tô sem visão dali da parte de cima, então eu vou trazer esse cara pra cá, pra eu ter visão aqui, perfeito, deu alguma visão, deixa eu vir pra cá, e agora eu tenho que trazer minha infantaria, que tá um pouco pra trás, a movimentação dela é menor, né, a movimentação da infantaria é menor, perfeito, vamos passar o turno, ver se alguma coisa acontece, aparentemente ninguém chegou, eu tenho que chegar aqui, galera, tá, esse aqui é meu ponto de saída, hum, eu vou levar minha infantaria pra frente, aparentemente ultrapassar essa região aqui é meio, ah, perigoso, vamos dizer assim, esses caras ainda não evoluíram nem nada, então vamos simplesmente passar o turno, você agora consegue fazer front aqui, você não consegue fazer front ainda, mas vamos ultrapassar pra cá, você vem pra cá, esse cara pode ultrapassar pra cá, aparentemente tinha pessoas, ah, você é voluntário, ok, mais uma unidade, charge ataque, vem pra cá pra gente tomar essa posição aqui apenas, eu deveria ter me escondido aqui, mas tudo bem, ah, tem alguma unidade que eu, ah, você, vem pra cá, deixa eu olhar o que que tem aqui, aparentemente tem alguma unidade ali, e tem outra unidade ali em cima, tá vendo, galera, hum, você provavelmente não consegue atirar nesses caras, né, tá ok, ok, faltou você, você pode vir pra frente, não tem problema, você é uma infantaria mesmo, então tudo bem, e, esse cara já fez a movimentação dele, o resto já fez a movimentação, esse cara saiu de lá só pra atacar isso aqui, filho da mãe, tudo bem, tava na floresta, então ele não vai dar, não vai tomar tanto dano assim, mas é ruim, né, ainda é ruim, ah, você consegue atacar aqui embaixo? Consegue, você também pode atacar aqui embaixo, por que que eu estou clicando errado? só no meu problema, tá aqui embaixo, você consegue atacar ali? Não, hum, um, dois, três, se eu vier pra cá, ainda continua três, então você vai ter que vir pra cá, pra conseguir atacar aqui, perfeito, você pode vir pra cá, eu não ataquei de novo, né, qual o meu problema? você não dá pra fazer o upgrade ainda, esse cara pode se movimentar pra frente, você pode se movimentar pra cá, esse cara pode vir pra cá, pra parar a movimentação desse cara, problema que eu acho que minhas areias vão morrer, galera, não queria isso, tomara que ela não morra, quebrou o charge, esse cara saiu correndo, então menos mal, saiu correndo pra atacar uns voluntários, ali, ok, ok, então, você, ataque aqui, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá, esse cara que primeiro ataca aqui, você, eu mandei mal, eu deveria ter atacado com os ranges primeiro, perfeito, acho que caiu galera, uau, por muito pouco, por muito pouco, aqui eu vou atacar com a minha infantaria primeiro, que ela dá mais dano, e deixa essa unidade mais fraca, né, e aqui, eu vou atacar com essa outra unidade, pra quase derrubar esses caras de uma vez por todas, perfeito, vamos passar o turno, cara saiu correndo, e aí, esse cara saiu correndo, atacou meus voluntários de novo, hum, deixa eu ver, você vem pra cá, acho que você já consegue finalizar esse cara, não consegue? Perfeito, então, finalizado com sucesso, eu tomo o espaço dele, ganhei uma conquista, um level up, você evoluiu? Sério? Ele evoluiu, o problema é que eu não tenho um ponto suficiente, pra transformar ele em alguma coisa, é interessante, ok? Não, não evoluiu não, tá com XP de 0 a 100 ainda, não evoluiu não, engano meu galera, você vem pra cá, você vem pra cá, pode ser, você vem pra cá, você vem pra cá, conversa por aqui mesmo, você pode vir pra cá, e, essa unidade aqui venha, ok, até aqui que eu tenho que chegar, então, perfeito, estamos chegando, a Lisa ainda está chegando, entra a shrine, e, aparentemente eu tive um monte de efeito positivo ali, vou levar essa unidade, vou levar essa unidade, pera, que daí a Lisa não consegue entrar, não, 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 pera aí, vou passar o turno de novo, aparentemente tem unidades da IA ali, você vem pra cá, pronto, yeah, conseguimos vencer o cenário, galera, acho que vocês entenderam a pegada, uma das coisas que eu não contei pra vocês, que também essa DLC adicionou, foram unidades voadoras, tá, tipo, grifos, coisas desse tipo, que eram unidades que você ainda não tinha presente, aqui no Fantasy General, Fantasy General, galera, tem uma campanha maravilhosa, a lore do jogo é muito legal, tá, o esquema de abrir no mapa, e de, e de, e evoluindo, a sua civilização, porque de certa forma, você vai evoluindo, sua companhia de, de soldados e tudo mais, é muito legal, por exemplo, esse cara aqui, eu posso fazer o upgrade nele agora, tá, por exemplo, ele poderia virar, esse cara aqui, eu vou gastar somente dinheiro, algumas outras coisas, precisam de mana, e coisas desse tipo, então, esse cara aqui, por exemplo, ele é um, uma unidade muito mais móvel, agora, cadê o outro que eu posso fazer o upgrade, acho que acabou, né, acho que acabou, acho que eu não tenho, eu não tenho dinheiro suficiente, pra fazer o upgrade, e além disso, tem os vários itens, que você consegue pegar no mapa, e utilizar nas mais diferentes unidades, então, o jogo, ele é muito legal, ele tem uma lore muito divertida, eu recomendo demais, vou deixar o link aqui na descrição, pra quem se interessar, vou encerrar esse vídeo aqui, se vocês gostaram, deixe nos comentários, que eu trago mais fantasy de dinheiro, de repente, até uma, uma livezinha, pra gente acompanhar, a campanha, por mais tempo, tudo bem? Meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, espero ver em breve, aquele abraço, e até mais, tchau, tchau.